Hoje o mágico do mod The Conjure terá um desafio bem interessante Enfrentar e derrotar todos os mobs do Moses Mobs E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Adams Minecraft pela sua sugestão Eu também queria muito agradecer os membros ali atrás do canal Se você quiser sua skin aqui na nossa arena, você torna um membro, beleza? Bom pessoal, vamos testar, tá? Esse mágico não é tão poderoso, mas ele é bem legal Então eu quero mostrar ele pra vocês, né? Provavelmente esse vídeo vai ser bem curto Então, por favor, eu peço imensamente o apoio do like de vocês, tá? Vamos lá pessoal, vamos testar primeiramente o mágico contra Baracoana A gangue dos baraquinhos Ué, ele ficou invisível Nossa, ele tá com bolas, velho Oxe Oxe, nossa, tomando porrada dos baraquinhos, velho Mentira, que ele invoca coelho Gente, ele invoca coelho que são inúteis Nossa, será que eles só tem esses ataques, velho? Pô, mas é legal, né? A animação desse bicho é muito bacana, ó O que é isso aqui? Ó, ó, ó Já ficou invisível, teleportou e tacou bola Não, gente, o mágico vai perder os baraquinhos, não acredito Não, não é possível Saiu o coelho da cartola Cara, esse coelho ali ataca? Ah, o coelho ataca Não, ataca não, esse é um cocô Ó pessoal, mais um baraquinho morreu Então só tem mais quatro baracos vivos, hein, velho Só mais um não, né, velho? O primeiro baraquinho que morreu, na verdade Ó, mais bola, pessoal Nossa, essas bolas são inúteis, hein? É, pessoal, eu acho que contra o Ferro a gente já sabe o resultado, né? Ele vai tomar um pau, velho Porque... O que é isso aqui? Ele tá dando pra o cavaquinho, velho Uxi Pessoal, o mágico perdeu Mentira Ah, bom Pera, o mágico vai perdendo os baraquinhos Ó, o coelho tá dando sim Ó, os coelhinhos são úteis Cara, mas essas bolas são muito ruins, velho What the fuck Ó, pessoal, mais um coelho Ele tira mais um coelho da cartola Literalmente Da hora, da hora Ó, as bolas, pessoal Olha, acertou, deu sete de dano no baraco No baraquinho, né? Uh, o baraquinho morreu, hein? Mentira que os baraquinhos vão perder os coelhos, né? Não é possível Querido, para de tocar o cavaquinho, hein? Vai, por favor Ó a bola, pessoal Olha a bola Nossa, foi bola kill Caraca Godei, Godei Vai, baraquinho Godei, Godei Ih, vai tomar na bunda Tomou na bunda Nossa, tomou na orelha Ih, ih É, pessoal Nosso mágico aí Conseguiu eliminar os baraquinhos Pelo menos, né? Vou botar a folha de bem no ladinho do mágico Tome 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 Esse ele atira a carta Agora que eu entendi Tá, ela conseguiu ganhar da folha de Vamos ver contra a Naga, pessoal Se ele venceria da Naga Ó Ih, a Naga não vai tomar essas bolas não, hein? Só que ele atira a carta, ó Nossa, ele atira a carta, mas é um cocô, né? Putsgrila É, pessoal Eu acho que ele vai tomar um pau da folha, gente Ô, da Naga, no caso Vai, querido Atira as cartas, pelo amor de Deus É, pessoal Ele realmente vai tomar um pau da Naga, hein? É, pessoal E depois de um tempo, pessoal A Naga conseguiu eliminar esse mago Cara, esse mago nem deu dano nela, velho Foi horroroso Bora testar agora, pessoal O mago contra poderoso Frostman Ih, mago Acho que essas bolinhas de gude aí não vão dar dano Olha ele sacando carta Caraca Ih, mas aí já era Hum, congelou Ih, ficou invisível Mas ele te congelou Agora ele te vê Ó, tome Tome É Não, eu acho que ele consegue Tipo, o Frostman vencer ele de boa, né, mano? Eu acho Não é possível que o Frostman vai perder Esse maguinho aqui Desse mágico, né? Ó, tipo As habilidades dele são legais e tal Mas, assim Ele é meio cocô, velho Ele é muito fraco E foi eliminado pelo Frostman O que acontece agora, pessoal O mago contra o nosso Barrigudo Poderoso Baraco Nossa, tomou na barriga Ih É É, gente Eu acho que o mago Só vai, hein Caramba Olha o dano que ele tomou Meu amigo Olha as boladas, velho Gente, o Baraco vai perder Não acredito Não, não, não é possível Não é possível que o Baraco vai perder do mago, né? Meu amigo Ô, ele tá aqui Olha o dano que ele tomou no Baraco, meu É, pessoal Depois de um tempo O Baraco conseguiu eliminar Tranquilamente o mago, né? E agora a batalha que não quer se calar, pessoal É o mágico contra quem? O Faro's Rogue and Out É Mas pra isso, maguinho Você tem que ir mais perto, né, meu querido? É, pessoal Ó Ele tá indo atrás, hein Tá indo atrás do mago Ó Iiii É É, o mago só vai, né, velho O mágico A pena que esse mago não é nem um pouco forte, né, velho Ele é bem cocô, pra falar a verdade, viu? É, e creio que não tem nenhum ataque Que ele consiga dar dano no Faro's Talvez só os qualeos mesmo, mas, né Os qualeos nem são tão fortes assim Olha, tome Meu Deus É 30 de dano, velho Pra quem viu o campeonato que a gente teve Foi uma batalha tão épica, cara Do Faro's contra Yoroshi Yoroshi? Yorishi Foi tão da hora aquela batalha, cara Eu fiquei, tipo, incrédulo E tome! Vamos ver É, nada conseguiu dar dano nele Putz grila, hein É, pessoal Nossa E depois de um tempo O maguinho foi eliminado por Faro's Então, ele ganhou dos 3 mobs mais fracos, né Mentira, ele perdeu na Naga também, né É, pessoal Ele perdeu todos os mobs Então, um dos mobs sai vencedor dessa batalha de hoje Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então, realmente espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam, tá? De dar mais sugestões aí Pra as próximas batalhas que vocês querem ver Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Bom, valeu Falou E tchau Tchau E tchau